Força Lua Embora que a humanidade Ficasse todas escuras Para te adorar inteirinha Embora que a humanidade Ficasse todas escuras Se num rápido segundo O sol também fosse meu Eu dava-te o sol também A reféria seria o mundo Mas o sol seria teu Só teu e de mais ninguém A reféria seria o mundo Mas o sol seria teu Só teu e de mais ninguém Se as estrelas Todas elas Aquelas que vejo brilhar Se fosse Deus que era impulso Eu ia arrancar estrelas Delas faziam colar Para te pôr ao pescoço Eu ia arrancar estrelas Eu ia arrancar estrelas Delas faziam colar Para te pôr ao pescoço Depois disto francamente De te dar tanta grandeza E não me quisesse Não me quiseses por fim Transformava-te Em serpente Porque então Tinha a certeza Que temulhavas em mim Transformava-te Transformava-te Em serpente Porque então Tinha a certeza Que temulhavas em mim Obrigado